Depois de acertos finais na equipe e no material, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou o Censo 2010 em Pina-Moyangaba. Prefeito João Ribeiro recebeu um recenseador para demonstrar como será feita a pesquisa. Tranquila, isso aí não dói nada. Eu acho que são informações, é importante dar a informação o mais correta possível, que o que a gente está fazendo é como se fosse um médico. Se você omite informações, você vai ter um diagnóstico que não corresponde à realidade. Os dados são confidenciais, não tem problema nenhum, pode dizer tudo certinho, que isso aí fica tudo sempre guardado. É mais para compor a estatística, fazer o diagnóstico do que é o Brasil, do que é a cidade, enfim. Os recenseadores se apresentarão uniformizados com boné, colete, crachá de identificação e computador de mão. Então, quem não for encontrado, a gente vai estar deixando, cada recenseador vai ter um cartão, uma cartinha, vai estar deixando o número de telefone ali, naquela casa ali. Vamos estar anotando esse domicílio fechado e vamos estar retornando. Quantas vezes forem necessárias para que aquele morador possa responder ao censo. O prefeito João Ribeiro ainda lembrou a última pesquisa realizada, que não correspondeu às expectativas e ressaltou a importância de cada residência receber o recenseador em casa. O presidente precisa saber o máximo possível de informações para qualquer diagnóstico. É uma ferramenta de planejamento importante, não só para a Pinda, como para todo o Brasil. E também na questão da distribuição de recursos para os municípios, quer dizer, uma das coisas que entra na conta de se formular o índice de participação do município na riqueza recolhida, dos impostos recolhidos, um desses itens é o número de pessoas que vivem naquela cidade. Então é importante que todos participem desse censo para que o número seja o número exato, o número mais próximo possível do que seja, porque qualquer perda de pessoas não recenseadas implica em redução de valores repassados para o município. O que é o número de pessoas que vivem na riqueza recolhida? O que é o número de pessoas que vivem na riqueza recolhida? O que é o número de pessoas que vivem na riqueza recolhida?